Você que joga Free Fire, acompanha o nosso canal de game Mano, pega a visão, velho Maquilaren, velho E tudo isso, fruto do YouTube, mano Eu ainda sou novato nessa parada de YouTube Seis, sete anos Quatorze anos no meu YouTube Eu tenho vídeo de dez, doze anos atrás Mas amador, seis, sete anos é profissional Que carro é esse, pai? Maquilaren, velho Maquilaren Cara, por que Maquilaren? Sonho? Meta? É, tipo assim Eu sempre falo que o primeiro carro dos meus sonhos foi um Acho que você conhece Nissan 370Z Que era de Need for Speed Não, acabou que eu não tive ele Mas aí, depois eu Quando eu tinha a ideia dele Eu tive um TP TTS Aí, o outro carro que eu tinha dos sonhos Sabe aqueles sonhos, assim, que você Né? O R8, por exemplo O R8 era, tipo assim Nunca eu vou ter Nunca eu vou ter R8 e tal Aí, graças a Deus, consegui E aí, depois que eu tive o R8 Os sonhos que eu tinha, assim, era, tipo assim, velho Aqueles carros que você só vê em filme, né? Aí, que era Ferrari, Lamborghini E aí, a Maquilaren tava nessa ideia, né? Só que a Maquilaren eu achava ela muito mais... Diferencial, né? Tipo, exclusivona, tá ligado? Tipo, sabe aquela parada? Sei lá, você fala que você tem uma Maquilaren A pessoa, às vezes, não conhece o carro Tipo, ela nem sabe como é o carro Liga com o Fórmula 1 e tal Ah, e aí eu falei, cara Eu queria uma exclusiva Eu já andei de Maquilaren Foi o carro do Caio Conhece o Caio? Ele tem um canal no YouTube Que tem uns carros exclusivão também Mas no Brasil É a primeira vez que eu tô vendo uma Maquilaren na minha frente, velho Você andou em Miami? Andei em Miami Ah, é, o Caio tinha uma dessa... Qual que era a corte que era? Ah, é Maquilaren Bós pra pobre é Maquilaren, pai Não tem muito o que... É, eu vi uma foto lá, né? E qual o segredo? Tipo assim, eu comecei a gravar vídeo hoje, mano Ou comecei a... É o meu negócio hoje Qual que foi a estratégia que você utilizou Pra chegar no resende de hoje, né? Porque muita gente te julga hoje, né? Pô, o maior cara de playboy falou É fácil, pô É fácil ser o resende Pô, ter uma Maquilaren Cara, na verdade, assim Se eu pegar e falar aqui no início Quando eu comecei, assim É... Eu falei, não Eu vou fazer isso Porque eu vou ter uma Maquilaren Eu vou... Sei lá, é mentira Entendeu? E eu acredito que você também Quando você começou... Te gravou por agora, eu falo isso Exatamente Você gravou porque você gostava daquilo Quando eu comecei a gravar, cara Nem sabia que dava pra ganhar com a internet Isso é fato Tipo, na época nem tinha como Não sei se você lembra Na época das networks Machini, mano Isso Nossa Então, assim Foi acontecendo Só que depois Quando eu vi que poderia Daí sim Se tornar um negócio Se tornar um... Um modelo realmente de trabalho Aí sim eu comecei a investir Comecei a demandar tempo Ter uma rotina Ter pessoas comigo Comecei a realmente movimentar o negócio E aí foi funcionando Foi... Que é o que eu sempre falo Tipo assim Hoje em dia Como a internet está muito grande É fácil você estourar um vídeo Tipo, não é tão difícil Como era antigamente Porque eram muito menos pessoas Tendo acesso à internet Então pra você atingir aquela galera Era muito mais complicado Hoje não Tem milhões e milhões de pessoas na internet Então você estourar um vídeo Talvez seja mais fácil que naquela época Só que você manter isso Durante muito tempo É mais complicado Só que aí que está o segredo Entendeu? Você só vai conseguir Se destacar Chegar longe É... Alcançar suas metas Se você tiver constância No que você faz Né? Seja na frequência Seja no conteúdo Seja no jeito que você faz E... E eu tive Né? Graças a Deus Assim E a dedicação que a gente tem aqui Muita constância Né? Eu estou há Cara Seis, sete anos Fazendo uma quantidade de visualização Alta, grande Mas não porque Ai É... Sei lá A galera Foi sorte Não Mas porque quando Eu vi que Ah, tal conteúdo Já estava diminuindo Eu fui lá e mudei E aí você vai se auto Reinventando Assim Pra você conseguir Ficar na internet Por muito tempo Esse carro é fruto do YouTube? É Cara Ele é fruto do YouTube Assim Ele é fruto Das coisas que surgiram A partir do YouTube É o que eu sempre falo também O YouTube No meu caso Eu acho que pra maioria Que souber utilizar a plataforma O YouTube Ele vai servir como um trampolim Trampolim, né? Exatamente Você vai Você vai chegando em outros lugares e tal Então Com o YouTube Eu consegui publicar Pô, quatro livros Fiz quatro peças Que eu rodei o Brasil Eu vi ali, velho Depois eu vou mostrar o quadro Eu vou mostrar pra galera É Consegui Enfim Fazer muitas coisas Abrir outra empresa Tem uma outra empresa Que é de publicidade Então assim Só que tudo isso Veio do YouTube Então eu digo Que realmente As coisas que hoje Eu vivo Não só O carro Mas O dia a dia As pessoas Que estão comigo Isso sim Foi tudo fruto do YouTube Então é isso galera Motivação Vou ficar aqui Alguns dias E você será medido Pesado Estudado Porque eu tenho você Como motivação Você é uma pessoa Que está Na meta A gente sempre quer Estar no YouTube Para ir para frente Você é um cara Que está indo Então Se do nada Você for na cozinha Estiver do seu olho Com um caderninho Anotando o que você come Eu gosto Eu acho legal E eu vou estar estudando Você também Eu estou te estudando É isso Isso que é legal É isso que é legal E hoje game Você não apostaria em nada Tipo uma casa de game Um free fire Algo do Está vindo algo assim É algo que está no radar Está no radar Você falou de estudar Plataforma Então acho que O game está aí Eu tenho uma olhada Faz um tempo É que eu sou muito Cara eu sou muito Quem convive comigo Assim mais Não O cara da internet Dos vídeos Mas Eu no dia a dia Eu sou muito sistemático Eu sou muito Assim Pragmático Está ligado Então Você não gosta de Tem entrado nada Eu gosto de estudar Bastante Para eu entrar certo Então eu venho Dando uma olhada Nesse mercado Que vem crescendo Já Muito Nesses últimos meses Ano Anos Já uns dois anos E Já Tive algumas Algumas conversas Algumas reuniões Inclusive hoje Tive uma E você começou No game Para a galera Que não acompanha Começou no Minecraft É isso É O meu canal Ele foi Considerado Ele era O maior de games Ele foi O maior de games Durante uns Uns Três Uns três anos Que ele tinha Mais inscritos Fazia Mais visualização Pro mês E tal Mas assim Eu devo Muito 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 Ao Minecraft Que É um jogo Que assim O que eu sempre Digo Muita gente Zoa o jogo Tira sarro do jogo Porque é um jogo Que é um gráfico É um gráfico Que assim Não é um gráfico Bom Como as últimas gerações Mas é um jogo Que mudou a vida De Cara Milhões De pessoas Milhões Porque Você pega Não só A estrutura do jogo O jogo ficou gigantesco O mundo inteiro Mundialmente Mas o tanto De youtuber Que apareceu Por causa do jogo Porque o Minecraft Ele alavancou muito O YouTube E o YouTube Alavancou o Minecraft Foi assim Uma troca Teve uma época Que só tinha Youtuber de Minecraft E esses youtubers Deram oportunidade Para outros youtubers E dali Veio muita coisa Porque se for Pegar assim O tanto de gente Que começou comigo Começou realmente Do zero comigo Cara, são vários E assim Vários deles Nem fazem Minecraft Eu já vi um vídeo Seu antigo Eu sou muito curioso Resendível Antes da fama Tem um vídeo Seu Educoff É O Edu começou comigo Você era bem tímido Pra caramba Eu vi Eu vi Eu sou um cara Aqui Eu sou mais na minha Você também parece ser Um cara mais Sou mais tranquilão Você parece ser um cara Mais de boa Isso é bom ou ruim? Depende Depende da situação Eu acho que não tem Nem certo e errado Nisso Eu acho que é mais A personalidade da pessoa Eu por exemplo Tenho o costume de Eu converso com alguém Eu olho sempre Pra laterais Eu também Tem gente que não gosta Me fala O cara não gosta de olhar no olho Eu também estou aqui Eu gosto de ficar olhando aqui E tal E conversar Mas Eu acho que vai de cada um Entendeu? Galera Então vai ser Porque por exemplo Num show É engraçado isso Porque num show De Pô Já fiz show pra bastante gente Tipo assim Ali no quadro Depois você vê Eu vou mostrar pra galera Quando eu recebi Minha placa de diamante Tinha um Eram quatro mil Quatro mil e poucas pessoas No espaço das Américas Cara Eu entrava no palco assim Parecia que não tinha ninguém Eu era muito tranquilo Se precisasse fazer o que eu fizer ali Não tinha problema nenhum Agora tem outras coisas Que por exemplo Eu vou num lugar Que eu não conheço muita gente Eu prefiro ficar na minha Eu também sou assim Eu sou mais nesse sentido Então depende da situação Você faz aniversário? 24 de agosto Virgem não? Então é a mesma pegada É Eu sou de virgem Então porra Eu senti Então galera Esse é o caso De um youtuber de sucesso Que começou do zero Igual o nosso canal E hoje youtuber é profissão Hoje eu vejo a molecadinha Ô eu quero ser youtuber É legal isso Porque é profissão Eu dei minha vida com youtuber Então A minha meta não é McLaren Mas é Lambo Lamborghini Estou aí lutando pra Pra chegar nela No final desse ano Vamos lá Mais baratinha né Galar É Tem que começar Na entrada né Qual o valor desse carro aí pai? 1.700 Caraca Que ano que é? 2018 1.700 pai E aí galera McLaren ou Lambo? Lambo ou Lambo? Você pensou em pegar a Lambo? Passou pela cabeça? Eu vi uma vermelha E não foi nela por quê? Por causa Exatamente disso Exclusividade A McLaren Eu acho ela mais exclusiva Tem mentalidade de trocar ela? Alguma coisa? Tenho Tenho Cara eu não sou muito De tipo Você tinha um Porsche antes não? Tinha uma 911 992 Eu não sou apegado A carro assim Eu gosto Óbvio né Eu acho legal E não tenho Não tenho também Vergonha de falar isso Tem gente que fica com receita Não cara Eu gosto de carro E pronto E assim A 992 Pra você ter ideia Eu peguei Eu tava no Guarujá Fazendo umas gravações Aqui do canal E aí Pô Um carro que eu gostava muito né Cara um amigo meu Manda um mensagem Ele falou assim Ó Tem um cara aqui Que ele Quer comprar Quer comprar Para Eu falei vende Cheguei em casa Não tinha carro De Uber com o João Com o meu irmão Acho que uma semana e pouco Então é isso galera Se não conhece o seu resende Acompanha lá Por trás de toda Uma estrutura Tem uma mente brilhante aí Tamo junto E aí